Here it comes! Boom Shakalaka! O que existiram na NBA até hoje, o porquê dessas mudanças, quando essas franquias mudaram de lado no país, de lado no país, e nesse vídeo que eu vou explicar essas 16 mudanças, vale observar que eu vou desconsiderar a temporada 4950 da NBA, que foi quando a BAA se juntou com a NBL, formando a NBA, porque nesse primeiro ano de junção, os 17 times então foram divididos em 3 divisões. Essa foi a única temporada que não teve conferência na história da NBA, foram 3 divisões, na temporada seguinte, em diante, até hoje, e antes disso, sempre teve leste e oeste, e eu vou dividir esse meu vídeo em 5 categorias. Mudanças simples, que são franquias que simplesmente mudaram de um lado para o outro, mudanças um pouco mais complicadas, e aí cada caso é um caso e eu vou explicar aqui direitinho, mudanças recentes, que a NBA precisou fazer uma adaptação momentânea nas conferências com essas franquias que estavam entrando na liga, mudanças por causa de realocação, uma franquia que passou de um lado para o outro do país, obrigatoriamente, tinha que trocar de conferência, e mudanças que aconteceram em outra fase da franquia antes delas estarem nessas cidades que elas estão hoje, beleza? Então vamos começar com esses 3 exemplos de mudanças bem simples que já aconteceram. O Indiana Pacers, junto com o Spurs, o Nuggets e o New York Nets, eles migraram da ABA para a NBA na temporada 76-77, e ao chegar na NBA, os Pacers foram colocados na conferência oeste. Após 3 temporadas, eles mudaram para a conferência leste, onde eles estão até hoje, o que faz sentido, porque a cidade de Indianápolis fica mais perto da costa leste do país. Outra troca simples foi a do San Antonio Spurs, também veio da ABA, que nem eu falei, e foi colocado na conferência leste, ficou lá por 4 temporadas, e aí passou para a conferência oeste, na temporada 80-81, onde também estão lá até hoje. Mais uma troca simples foi a do Chicago Bulls, a franquia entrou para a NBA em 66-67, e começou no oeste. Após 14 temporadas, eles passaram para o leste, antes da temporada 80-81, ou seja, aqui a gente percebe que os Spurs e os Bulls simplesmente trocaram de conferência na off-season de 80, o que faz até sentido, visto que Chicago está mais para leste no mapa do que San Antonio. Agora eu vou falar de 3 franquias com mudanças não simples assim, um pouquinho mais complicadas, eles foram, voltaram, foram, voltaram de novo, e agora eu vou explicar um pouco mais detalhadamente essas 3 franquias de mudança complicada. Primeiro, o Milwaukee Bucks, eles entraram na NBA em 68 no leste, para a temporada 70-71 eles passaram para o oeste, e isso foi providencial, porque justo no primeiro ano jogando pelo oeste, eles foram campeões da NBA em 80-81, os Bucks voltaram para o leste, onde estão até hoje, no total 41 temporadas pelo leste e 10 pelo oeste. Os Rockets começaram em San Diego, em 67, mudaram para Houston, e na primeira temporada em Houston, seguiam no oeste. Aí passaram para o leste, onde jogaram 8 temporadas, e em 80-81 voltaram a jogar pelo oeste, no total 8 temporadas pelo leste e 44 pelo oeste. Eu tenho uma história curiosa, quando criança, eu lembro das finais de 94 da NBA, quando o Rockets e Knicks se enfrentaram, em algum lugar saiu, que era a segunda vez que eles se encontravam nos playoffs, e eu lembro de pensar, como que é a segunda vez, se é a primeira vez que eles se encontram nas finais? Isso é por causa desse período que os Rockets jogaram no leste, na primeira rodada de 75, o Rockets e Knicks se enfrentaram, e o Rockets derrotou o Knicks por 2x1 no leste. Mais uma franquia de história complicada, são os Pistons, eles começaram em Fort Wayne, passaram para Detroit, seguindo no oeste. Em 67, passaram para o leste, ficaram lá 3 temporadas, em 70, voltaram para o oeste, ficaram lá mais 8 temporadas, e em 78, voltaram para o leste de novo, onde estão até hoje, no total 44 temporadas no leste e 26 temporadas no oeste. Por fim, a última franquia de história bagunçada, o Atlanta Hawks, começaram como Tri-Cities Black Hawks, depois Milwaukee Hawks, St. Louis Hawks, tudo isso no oeste. Aí eles passaram para a Atlanta, só que Atlanta fica no lado leste do país. Então, após duas temporadas jogando pelo oeste, eles passaram para a conferência leste. No total, foram 20 temporadas no oeste, antes de passar para o leste, onde já jogaram 49 temporadas. Agora, quatro casos mais recentes de franquias que debutaram na NBA mais recentemente. A NBA precisou fazer uma adaptação momentânea na hora de encaixar os times nas conferências, o que fez com que eles jogassem, por pouco tempo, numa conferência completamente oposta à sua localização geográfica. Primeiro, o Miami Heat, eles entraram para a NBA em 88, e essa primeira temporada, 88 e 89, eles jogaram pela conferência oeste, mesmo a cidade de Miami ficando na costa leste. Da segunda temporada até hoje, sempre na conferência leste. O Charlotte Hornets também entrou com o Miami Heat no NBA, jogou a primeira temporada pelo leste, a segunda pelo oeste, e da terceira em diante, até hoje, pelo leste novamente, exceto duas temporadas, quando eles foram para a New Orleans e a fundação do Charlotte Bobcats. Enfim, essa é outra história. Mesmo exemplo com o Orlando Magic, que na temporada seguinte entraram Magic e Timberwolves na NBA. O Magic começou a primeira temporada no leste, aí jogou uma temporada do oeste, 90-91, e voltou para o leste, 91-92, onde eles estão até hoje, obviamente, Orlando fica na costa leste. Por fim, o New Orleans Pelicans. Quando eles passaram de Charlotte para New Orleans, eles herdaram a conferência do Charlotte, que era leste, jogaram lá duas temporadas, e depois, na hora de redistribuir os times, a NBA colocou o New Orleans na conferência oeste, onde estão até hoje. Agora, três casos de franquias que só foram realocadas porque mudaram de cidade e não tinha como manter na conferência anterior, por causa da geografia das viagens. O Utah Jazz começou em New Orleans, eles eram New Orleans Jazz, de 74 até 79, quando se mudaram para Utah. Por causa disso, eles passaram para a conferência oeste, onde estão até hoje. O Golden State Warriors era Philadelphia Warriors desde a primeira temporada lá da BAA até 61-62. De 62-63 até hoje, eles estão na costa oeste, jogando na Califórnia, São Francisco e depois Golden State Warriors, obviamente, na conferência oeste. Essa mudança é um dos motivos para o Will Chamberlain pedir para ser trocado. Ele era um cara que cresceu na Filadélfia, jogava no Philadelphia Warriors. Quando foi jogar em São Francisco, ele não queria ficar na conferência oeste e voltou para o Philadelphia 76ers, na cidade onde ele cresceu. Curiosamente, no final da carreira, ele foi para o Los Angeles Lakers e acabou voltando para a conferência oeste. O terceiro é o Los Angeles Clippers. Eles começaram em Buffalo, Buffalo Braves, de 70 até 78. O Buffalo fica no estado de Nova York, do lado leste. Quando se mudaram para San Diego, San Diego Clippers, passaram para a conferência oeste e ficaram na conferência. Quando o time foi para Los Angeles, Los Angeles Clippers, estão na conferência oeste até hoje. Por fim, franquias que mudaram de conferência no momento anterior da franquia, numa fase anterior. Na cidade que elas estão hoje, elas sempre foram na mesma conferência, até porque essas duas franquias ficam nas pontas, nos opostos do país. Mas elas já mudaram de conferência numa fase anterior, quando jogavam em outras cidades. Primeiro, o Washington Wizards. Quando eles deram o Chicago Packers, o Chicago Zephyrs e o Baltimore Bullets, eles deram do oeste. Mas essa mudança para Baltimore. Baltimore fica em Maryland, que é perto de Nova York. Aí ficaria estranho ficar na conferência oeste e eles passaram para o leste. Então, de Baltimore Bullets, Capital Bullets, Washington Bullets, Washington Wizards, até hoje, sempre na conferência leste. Por fim, o Sacramento Kings começou como Rochester Royals, na conferência oeste. Depois, Cincinnati Royals. Enquanto eram Cincinnati Royals, passaram para o leste. Cincinnati fica em Ohio, mesmo estado de Cleveland, que é mais para o leste mesmo. Quando eles foram para Kansas City, que é mais para o meio do país, eles voltaram para a conferência oeste e estão lá, até hoje, Kansas City Omaha Kings, Kansas City Kings e Sacramento Kings. E essas foram todas as mudanças de conferência na NBA até hoje, dos times das franquias que ainda existem. Existem franquias extintas da NBA. Eu fiz um vídeo lá no início do canal, vou deixar o link aqui em cima, dos 15 times extintos da história da NBA. E, por fim, as franquias que nunca mudaram de conferência. Boston Celtics, Brooklyn Nets, incluindo New Jersey Nets, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, incluindo Minneapolis, Memphis Grizzlies, incluindo Vancouver, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Oklahoma City, incluindo Seattle, Philadelphia, incluindo Syracuse, Phoenix Suns, Portland Trailblazers e Toronto Raptors. Então é isso o meu vídeo das mudanças de conferência. Eu comecei a fazer esse vídeo, acho que há uns dois ou três meses atrás. Ele estava parado aqui, agora eu tive um tempo para fazer com calma, porque vocês devem imaginar que deu um trabalhinho fazer toda essa pesquisa. Valeu, então? Muito obrigado quem assistiu mais um vídeo aqui no Bunchakalaka. Nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho